Bom, uma das coisas que a gente procura tratar aqui, em alguns momentos, é o seguinte, é um momento bem delicado na empresa, a hora que ela está tendo um alto de infração. Só que isso ele é construído, ele já vem de algumas fases anteriores, na verdade, a fiscalização vai construindo esse alto de infração. Então, ele começa muitas vezes com o início de uma ação fiscal, em alguns momentos até com algumas diligências vinculadas com as empresas que estão envolvidas, pode ter outras empresas também, e baseado nisso, a fiscalização vai tomando os procedimentos que ela enxerga que pode ter algum equívoco, algum problema. E não só equívoco, em alguns momentos eles até julgam que pode ter mesmo uma sonegação tributária e etc. Mas um ponto que eu tento tratar aqui é assim, obviamente, sempre a prevenção aqui é uma melhor ferramenta. Antes da autuação, no momento que eu já tenho um termo, onde eu já tenho um início de fiscalização, já é o momento que a empresa tem que tomar bastante cuidado. Porque esse termo e essa fase, existe a possibilidade de que ela seja resolvida, inclusive, na esfera administrativa. Essa notificação, esse início de ação fiscal, em muitos momentos ele pode até ser resolvido na esfera administrativa. Muitas vezes com os documentos que a fiscalização tem, ela presume algumas coisas, ela acredita que a empresa pode estar fazendo algum procedimento equivocado. Mas existe, nesse momento, daqui a pouco até, a possibilidade de ter uma maior aproximação com a fiscalização, com os fiscais que estão envolvidos, e dentro disso fazer os esclarecimentos que são necessários. Então, isso eu estou falando de uma fase prévia, certo, César? Então, aí depois é o seguinte, se isso, se os esclarecimentos não foram feitos a contento até esse momento, aí a empresa deve ser notificada e vai chegar no termo de infração. Correto, professor? Correto. E há também que observar que determinados procedimentos que a empresa tem adotado, ela não necessariamente adotou procedimentos voluntários de qualquer tipo de sonegação. às vezes por uma questão de interpretação da legislação, a empresa recolheu valores menores do que deveria ter recolhido. E é importante frisar também que dentro desse processo de perícia fiscal, há que se observar se aqueles valores que efetivamente estão sendo propostos pelo fisco, como sendo a empresa devedora, se realmente eles se confirmam. Porque em muitos casos, além da questão da empresa ter valores a seu favor, como créditos tributários, pode ter acontecido também que no momento de preenchimento de declarações entregues à receita, e essas declarações, elas são num volume muito grande, a empresa tenha errado, ou tenha ocorrido um erro formal de preenchimento. Então um dos primeiros passos que a empresa deve observar, é se aqueles valores que estão sendo apontados pelo fisco como sendo ela a devedora, se realmente condizem com a realidade. Bom, e nesse ponto eu acho que entra o que a gente fala da perícia. Então é o seguinte, se os valores que estão previstos na autuação, eles de fato são corretos, porque pode ter também o equívoco do próprio fisco sobre os valores que estão sendo colocados ali. Correto, César? Correto. E é bom salientar, doutor, que como falávamos fora do ar aqui, muitas vezes o empresário quando recebe esse auto de infração, e até mesmo notificações anteriores, ele deixa o tempo passar, e não se preocupa da forma que deveria se preocupar no sentido de realizar a sua defesa. Porque normalmente, como havíamos falado daquele case, que a empresa recebeu o auto de infração, e junto com o auto de infração, notificação ao Ministério Público. Então a pessoa que não tem o conhecimento de como se realiza essa defesa em um auto de infração, a primeira coisa que ela faz é tentar ver uma forma de, ao invés de se defender, buscar uma forma de parcelar aquele valor, ela já se atira de primeiro, tenta buscar um parcelamento sem antes saber dos direitos que ela tem na tentativa de se defender daquele auto de infração. É comum, é muito comum o empresário, ele recebe a autuação. Aí ele pega o advogado de confiança e vai fazer a leitura do termo para fazer a interpretação. Aí ele começa a ver ali, tem os valores, tem os valores que tem a notificação, os valores que o fisco está cobrando. E aí a primeira coisa, geralmente, esse advogado não é especialista nessa matéria. Aí aparece lá, se foi motivo de sonegação, aí em alguns momentos eles colocam lá para noticiar o Ministério Público. Então é o seguinte, aí existe uma outra fase, aí começa a vir uma fase de pavor por parte do empresário, por quê? A partir do momento que ele informa, que ele dá essa informação, ele está dizendo que é o seguinte, que agora ali houve um crime tributário. Então é o seguinte, é para comunicar o Ministério Público para quê? Para dar sequência naquela matéria como crime tributário. Só que a questão é o seguinte, a gente está falando de um... Ele está sendo notificado e dizendo que é um crime tributário, mas ele não teve nenhum direito de defesa ainda. Então é o seguinte, ele não teve nem as esferas administrativas de defesa, que é na primeira fase da esfera administrativa, o CARF, depois tem a parte judicial, também são os direitos de defesa. Então, a hora que você não pega um especialista para cuidar dessa matéria, você não busca um especialista, você não conhece, aí a gente já começa com equívoco, porque não pode ser ainda comunicado ao Ministério Público, porque eu não tenho ainda, não foi dado direito de defesa para aquele empresário, para aquela empresa, para que ela possa fazer a defesa. E muitas vezes ele não fez, ele não estava ainda com o papel, não está preparado ainda para buscar todas as informações e levar todas as informações para a Receita. Então tem que preparar isso para levar, para fazer uma defesa administrativa. O que ocorre, o que a gente verifica no nosso dia a dia, é que além de normalmente as autuações fiscais serem de multas muito altas, inclusive acima do permitido pela Constituição, serem maiores até mesmo do que o valor que eles alegam ser devido de tributos, o prazo para a defesa se torna muito curto. 30 dias, o contribuinte tem que se defender, ele tem que juntar provas para tentar realizar essa defesa. A Receita teve um período muito maior para fiscalizar, né? Então é o seguinte, a gente já viu casos que a Receita vai para dentro da empresa e fica dias e dias lá para buscar todas as informações, para verificar essas informações, se de fato tem algum equívoco na contabilidade, ou até um crime. Então ela busca essas informações e dá um período muito pequeno, às vezes, para o empresário se defender. E além disso, além desse período curto, doutor, a gente verifica que ela te mostra aquilo que julga ser devido, com uma multa superior ao permitido pela Constituição, e também, já para fins de uma resolução mais rápida, o que ela faz? Ela te apresenta uma possibilidade. Ela te dá a possibilidade de tu fazer um parcelamento com 40% de desconto sobre a multa, que muitas vezes é maior do que o valor devido, o alegado devido, te dá um valor de 50% se tu fizer um pagamento à vista, e que, no aceite desse parcelamento, tu nega a tua possibilidade de discutir aquilo que a Constituição te garante. Na defesa administrativa. A defesa administrativa. O perco direito de defesa administrativa. Exatamente. E, automaticamente, quando tu perde teu direito da defesa administrativa, tu está dizendo para o fisco, de fato eu devo tudo isso, sem ao menos ter analisado. Então, é nesse ponto que se faz importante a defesa de um alto de infração.